Atenção para o top de 5 segundos Oferecimento Wicker Gamers O Youtube da galera Vivo Vivendo sempre morto Coca-Cola Desce Redondo Guaraná Antarctica Refresca até pensamento Tim Viver sem fronteiras E por fim Wicker Facebook O grupo dos Faced Wickers O filme a seguir não é recomendado Para menor de 10 anos Contem conteúdos de Rajesh Hava E xingamentos que fiquem na supervisão De pais, representantes ou responsáveis Falcão Quem coupa Liberal Sofia Tvei resent Sepassar Você Tvei F vacan F Olá F F Tvoi F screams F E nem No F ば Boa, ganhou cinco Robux, hein? Mas, olha, é muito legal, viu, Quick, seu reconhecimento. Sim, mas olha só, o moleque tem, ó, o pai dele tem 400, 300. O filho tem 1 milhão. E, essa aí é porque é humildade, cara. Vamos para mais um torneio valendo dez Robux. Eu não acredito que o Biananteiro foi na final, então, mano. Ele perdeu para o Billy, então, na final, que legal. O Billy ganhou do... Então, aquele da carinha de Vera, ele. Que legal. Olha, ele está aqui, olha, ele aqui, olha. Desculpa ter te batado, Bianno, meu teto, desculpa. Ele está aqui, ó. Eu não sabia que era você, Bianno, meu teto. Entra aí, galera. Aproveita que não é toda vez que vai ter alguma pessoa importante aqui na live. Aproveita. O Ted faz vídeo raulamente, mano. Já imaginou o Felipe Neto vir na tua live? Ah, não. Isso aí. O ganho é do youtuber, mano. O ganho é do... Eu fiquei famoso agora por matar um famoso. Não, mas é assim, ó. Vou explicar como é que é. Ó, vocês podem ver, ó. Onde eu estou aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção, galera. A diferença. A diferença. A diferença, entendeu? Olha a diferença. Galera, consegue ver a diferença? Olha na tela que você vai ver. Cara, é osso. Você não presta atenção no bagulho? A diferença, mano. Até o Pint está lá. Galera, é tipo assim, ó. Tem três pessoas comigo e o resto tudo com o cara, mano. Eu não ligo, não, galera. Eu não ligo, não, mano. Eu não ligo, não, tá bem? Pega o pé, eu sou do Liano Betel. Trabalha no seu nome, por favor. Eu não aguento esse negócio dele. Essas crianças me matam do coração, mano. Tá vendo, Mimi? Tá vendo? É tipo assim, ó. Eu sou o Quick, sai da frente. Me dá salve. Eu sou o Quick, sai da frente. Oh, dá salve. Eu sou o Quick, sai da frente. Dá salve aqui, ó. Oh, Scorpion, olha na tela, Scorpion. Não tem como não zoar. Eu achei legal, tipo, esse... Eu achei legal, cara. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu fico louco. Oh, eu sou o Quick, viu? Dá licença a você. Ai, vem cá, salve pra mim. Alguém me ajuda? A gente mandou superchat, Quick. Coitado. A gente mandou no chão e eu tive que limpar. Ai, meu Deus do céu. Agora eu tenho um monte de gente me adicionando, velho. Eu não acredito. Mas eu tive que limpar no chão. A live ficou famosa, Quick. A live ficou famosa. Não, dá impressão. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Quase fiquei surdo agora. Mano, esse seu NG é doado, velho. Não tem explicação. Outro parente do P. Gente, eu tô do lado do Biano Betero. Ao vivo. Eu estou aqui sozinho. Dá licença. Eu tô do lado do Biano Betero, Quick. Escalar então as duas seleções. Ô, Scoff, o Maio tá falando contigo. Imagina sem um vídeo no canal dele. Lá aparecendo seu canal. Seria legal um vídeo, mano. Ele invadindo live, sei lá. Nossa, eu toquei um monte de berrante, mano. Que legal. Ó, pode fazer se quiser. Eu não sou de dar strike ninguém não, hein. Ele tá mandando um tuco e paz, co. O povo... Cala a boca, merecuta. Você é besta. Ai, meu Deus do céu. Nossa, mano, eu tirei esse... Ô, todo mundo entrou já? Dá pra gente já participar de um torneio. Peraí, eu tô bom no torneio. Se eu brilho sobre a tela, pô. Ai, meu Deus. Não é, Pris. Não tem como me ajudar, né, Pris? Não, tá daqui, Daniel. Eu tô sem chapa. Quick, literalmente é assim mesmo, meu Deus. Você vê, mano, a humildade do cara. E é criança, mano. Começa de criança, você entendeu? Dessa forma, ele é muito tempo, mano. Você conhece de criança. Sei, sei. Galcê na foto. Vou entrar, não tem mais gente. Vou pegar o hardcore. Meu Deus, mano. Vocês é tudo doidasso. Ô, Quick, eu chamei... Eu chamei o cara de gay, mano. Todo mundo veio pra cima de mim aqui. Para, Billy. Respeita, mano. Vou te dar um soco no meio da cabeça, assim, ó. Partiu entrar, galera? Vamos entrar no próximo. No próximo a gente entra. Só Rexona Clinical apresenta a melhor performance antitranspirante. Agora em aerosol. Três vezes mais proteção. Vamos pôr à prova. Livre de suor e do mau odor em situações de calor extremo. Livre de suor e do mau odor em situações de esforço extremo. Novo Rexona Clinical Aerosol. Rexona. Te abandona. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool, and all shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good, started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared. I said, you're moving with your auntie and uncle in Bel-Air. I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my walkman on and said, I might as well kick it. First class, yo, this is bad. Drinkin' orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel-Air livin' like? Hmm, this might be alright. But wait, I hear the Percy Bourgeois and all that. Is this the type of place that they just send this cool cat? I don't think so, I'll see when I get there. I hope they're prepared for the Prince of Bel-Air. Well, uh, the plane landed and when I came out, there was a dude look like a cock standin' there with my name out. I ain't tryin' to get arrested yet, I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I whistled for a cab and when it came near, the license plate said fresh and it had dice in the mirror. If anything, I can say that this cab was rare, but I thought, man, forget it. Yo, home, the Bel-Air! I pulled up to the house about seven or eight and I yelled to the cab at yo, home, smell you later. Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne after Prince of Bel-Air. I'm not? And? I'm. É uma introdução de filme isso aí, muito provavelmente Vou pensar bem Vou ver o que eu falo, mas vai ser uma introdução de filme Ficou bem legal, viu O Quick O que eu ia falar mesmo? Agora esqueci o que eu ia falar Quick, tá aí? Mandar no Própria empresa Ah, a produção tá aí, Quick? Tá, tá aqui Mandar parabéns pra ela, tá? Ah, o Scorpion mandou parabéns pra você Bora que bora, mano Depois eu pego lá Depois eu Depois eu pego lá o O nick dele, mano, lá pra poder Quando eu for comprar Robux Que legal, vários youtubers jogando Ele vem na minha live, que legal Fala, mãe Ô, Billy, não me mata não Que eu quero chegar na final também, pô Não mata eu não, sai do meu pé Não, eu não vou morrer Vem, Quick, eu vou te matar aqui Tô longe, filho Ô, Bibi, empurrou o Quick Ah, mano, eu bati o celular por causa do Scorpion Não, Billy, não Olha, velho, quase que eu morro Ô, Scorpion atrapalhou o Quick sem querer Não, Billy, não Foi sem querer, Billy Eu não, hein Eu ia morrer por causa do Scorpion Quase, mano, que eu morro Meu pai é o Billy Eu ficava a vida toda Para, Billy Não sou eu não, Quick É você sim Só tem você com essa peruca de palhaço O cara morreu ali Uia, velho Tá Vai, 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 vai Boa, Tostinho Coca, boa Ô, Billy Por que você não vai atormentar o Scorpion Tormenta ele Vai lá Eu não achei Não, não, não O que me atormentava Foge, foge, foge O Pinguim morreu O Pintinho morreu, tadinho Um abraço forte pra você Feliz aniversário Falou obrigado Não mereço isso, hein Não mereço ser atormentado Ah, merece sim Aí ele deixa de atormentar eu Uia, quase que eu morro Então, mas você me defende Pra ele te atormentar Aí Quick, fala Fala com a pessoa Olha lá Olha lá Ninguém atormenta o outro, né A gente é da paz, Quick A gente quer ajudar o amiguinho Até agora não Mas eu acho que eu sei Por que tava assim Dando esses B.O. Por causa disso aqui, ó Tô com o legal Vinícius Acabou de chegar na live Tava atualizando E aí, Vinícius Segue bem-vindo, Vinícius Não Tá bom A Madeleine mandou um forte abraço pra você Falou feliz aniversário, mano Ih, Carminha Queria jogar junto Mas tô com preguiça Preguiçózinha Hã? Acho que porque não tá atualizado O Google aí Nem o YouTube, entendeu Quantos likes tem? Sério? Meu Deus Melhor mostrar Aí, ó Galera Exclamação Parabéns pra Bel Tá fazendo trintinha hoje Trinta anos A produção tá fazendo Exclamação Parabéns aí, galera Pra ela Minha esposa Exclamação Parabéns Sem aceito, hein Exclamação Parabéns 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 Aí Querida Tchamamor Eu também amo Cidades Muitos anos De vida Parabéns Obrigado Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar a fuga Daqui, velho Morreu Morreu o Do beteiro O beteiro lá Não Tem Meu Deus Velho Para, Billy De me encher o saco Velho Vai encher o saco Ali do outro Ali Ó Ó Scorpion Prime Vem lá, ó É a Stephanie Scorpion Você morreu? Não Tô vivo Pelo menos até Meu amigo Olha isso Não Cadê tu, Crick? Vou Tirar Tô aqui, cara Eu vou te alcançar Porque eu sou mais Eu não tô aqui Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, Crick Vem, Crick Vem, Crick Oh, meu Deus Cai Vem, Crick Não Eu tô de boa, Billy Fica Para, Billy De me dar um pouco Tá com medo, Crick? Cadê tu? Meu Deus, velho Ui, 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 ui Boa, garoto Tá vendo, galera? Tá vendo? Deus provou pra vocês Viram? Porque quando eu fiz o sorteio O Oi era o Beteiro E ele foi sorteado E ele falou Ó, você ganhou cinco robux Aí ele mandou um superchat Falou assim, ó Um doa pra outro Eu não quero não Tá vendo, galera? Tá vendo como é verdadeiro? Eu não preciso mentir, não Para, Billy Eu tô conversando Feio com a galera Você não enche o saco de outro, mano Vem cá Tu tem que jogar também Conversa comigo, Crick Vem conversar comigo É confortável O problema é que Mas eu não vou decidir, não É boa Boa, não é ruim, não Aconteceu o seguinte Vocês não estão entendendo Quem chegou agora O Oi Ele tinha sido sorteado Pra doação de robux Aí, até então A gente não sabia Que era o Beteiro Pra nós era um inscrito Go nós Go nós Não um youtuber Aí ele mandou um superchat Falando, ó Eu não preciso não Doa pra outro Aí eu fui lá E doei pra outro Aí que eu fiquei sabendo Que era ele Você entendeu? Pra falar a verdade Acho que foi o pai Era o pai Aí depois veio o filho Entendeu? Inferido santo Isso que é humildade Entendeu? Ainda bem que ele ensina Coisa boa ao filho Tá vendo, Escócio? Tu tem que parar de ver Tá vendo, galera? Humildade Começa desde criança, cara Olha que pai humilde Tá vendo, Crick? Tem que ser assim Bílis Você que vê essa coisa Desde criança Ele ensina as crianças A ver isso Mentira Quero bolo, Crick Nós não comprou bolo, não Vai comer o que? No aniversário A Bel quer esquecer Esse aniversário 30 anos Quem quer fazer aniversário De 30 anos? Eu queria Eu ia estar mais novo Quer fazer aniversário De 15, 18 Mais de 30? Ai, mano Eu caí na 15 anos? Ô, Crick Não vai ter fura Fura Hum Cai, Billy Cai lá embaixo Tô indo Tô indo Tô indo, ó Porra Chegar primeiro Que o Crick ainda Boa, garoto Chegando firme e forte Chegar primeiro Que tu Se viga Cheguei Boa, cheguei aqui Como chegou Eu cheguei primeiro Olha aqui Eu já tô aqui É, agora eu Tenho cara de 60 Né, Pietro? Gado Seu gado O Crick tem cara De 90 e 10 Gadinho Que isso, mano Olha o que a mão disse Aham Eu tô Dendo parabéns A evolução por mim Que ela continua Sendo uma peçonha Chata comigo Felicidade pra ela Ah, viu? Gado 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 Você é gado 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 Vem Biano Betério Não vou matar O Biano Betério Mas cadê? Ele tá aqui? Ele tá na minha corda Que tá do meu lado Ah, sério? Não puxa não Que ele vai ficar triste Vai ficar triste É X1V É guerra É prêmio de um milhão É só não puxar, galera Vamos empatar Vou empatar Marre nele Ah, moleque Uhul Toma vilada, hein Ah, não Ele passou assim Olha ele aqui, ó Poxa, o Betério Reviveu Ah Ah O Betério gastou robux Pra reviver, mano Tagou, mano Mogi, velho Toma, quick Bem feito Eu não tenho Morreu mais um ali Quem mandou o quick Matar o Betério Esse é um game Esse é um game de verdade, viu É muito engraçado O jeito que ele pula O que é isso? Esse é um game de dizer Esse é um game de dizer Esse é um game de dizer Tá igual Com o escopio Caiu de novo Vem que eu leio em baixo Vem que eu leio em baixo Muito engraçado, velho Muito engraçado, velho Ué Eu tô juntando robux Pra comprar esse game de um Foto caro Não? É que parou um pouquinho Ué É imortal Como assim? É iluminati 1,78 Por aí Sabe quantos robux Eu tô juntando, quick? A Bel tá liberada? Como assim? E é Davizinho Segue bem-vindo Quick, eu tô juntando 125 robux Você já tá com quantos, Billy? É certo? 46 46? Tudo ganhado aqui? É Dá pra você comprar Com mais quatro Dá pra você comprar um tanque, mano Legal o tanquinho Ou o carro Cadê o tanque? Eu não sei se eu compro um carro Mas eu tô juntando Olha o tanquinho pra você ver Dá pra Fica legal ser de tanque Quick, eu também tô meio assim também, cara Eu tô pensando em comprar um carro Mas eu também quero comprar Camisa nova Xadrez Que o NZ vai fazer Tá ligado? Eu nunca vi Não, 38 é assim Tá Tá Vamos lá, galera Elaine, tudo bem? Eu não ganho robux Não, nem que é isso Super Minecraft Então, é que você tem que entrar no grupo, Elaine No grupo Eu não consigo Se você não tá no grupo Eu não consigo Do Robux pra você Tem que entrar no grupo Exclamação Grupo aí Entra no meu grupo Nossa, mano Esses carros aqui São todos cento e até reais Hum? Entendi Eu ainda vou comprar Aquela camisa, cara Que vocês vão fazer xadrez Não, é Sabe? Acho que sim 50 mil reais Já entrou Então demora um pouquinho, Elaine Demora um pouquinho Pra receber Porque Tá bem Ficando, mano O cara nem me respondeu Fala aí Desenho Nostálgico Tava sumido Encabeçudo Não, quebrou não Cadê o Nintendo Nostalgia? Se um dia o Quick tivesse uma empresa O nome dela seria Las Cabeças de Cebola Viva Cala a boca Só por causa do meu cabelo Aí você tá te sacaneando Com a minha cara, hein Anemora, Jay Mudei pra Ilha da Cumprida 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 Querido bem Vamos ver como tá Aqui Galera, vale 10 Robux Beleza, Creuza? Não esquece o likezinho Não quero pôr não Tô com sem fome Roblox caiu? Opa Vamos alevancar inscritos Aí vai ter neguinho Se o Roblox cair Vai ter neguinho fazendo live O dia inteiro e a noite inteira Vai ser igual aquela vez Tipo, um faz de dia e outra noite Entendeu? Vai ser igual aquela vez Tchau, Quick Papai Vou me meia da tarde aqui na Itália Sério, véi Que hora que é na Itália? Que lugar da Itália cê mora? Vou te porradaria aqui, hein Três pro torneio, galera Três Cupe Cupe que sei lá Mimi, me salva, Mimi Cadê a Mimi? Olha lá a cadeira do Quick Só tem bonita O que? O que? O que? Tá em meta Ué, mas é? É bonita? Não tô Torino Nossa, já é essa hora aí? A gente é caído Vai lá Cadê a Mimi Pra me salvar? O Scorpio é preguiçoso O Scorpio é preguiçoso Porque dói menos Ano Que time cê isto Setor espetale Mamma mia Internacional Que top internacional Ele estou prontor Para brincar contigo Ô Quick O tanque é 200 Rau Olha em Torino 50, seu burro Não Não É louco Torino Vamos galera Vamos galera Vamos galera Vult, mano Vai ganhar aqui O Tplay 0-9 Vai ganhar Não, tem outra ali Tem outra ali Não Tem outra ali, velho Tem outra ali Tem outra ali Tem outra ali Nossa Tá aqui, ó Porra Vai, vai, vai Vai pro ataque, velho Ih, já chegou o boot De novo, velho Esse boot é chato Esse boot não dá, velho Porrada nele Porrada nele Porrada nele Metra tomar Isso Vai, 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 vai Acho que dá, sim. Não, não. Já tá acabando. Não, não, não. Oh, meu Deus do céu. Eu queria que faz mais cinco torneios. Se tu fizer, vai até meia-noite e eu fico. Você vai encerrar depois desse jogo ou você ainda vai fazer mais um torneio ainda? Você vai encerrar depois desse jogo ou você ainda... Não, eu vou fazer mais um pouquinho. Mas coloca na cara o Discord, galera. Porradaria, hein? Quem que vai ganhar, hein? Quem que vai ganhar a pancada? Pancada nele, seu Zé. O que que? Tá nele pancada. Não, Scorpio. Scorpio, sempre você toma banho em sete horas. Não, cara. Então minha mãe fica me chamando pra tomar, entendeu? Aí, galera. Adriano Imperador. Adriano Imperador ganhou 10 obus. Adriano Imperador, 81, 63. E, gente, compra a missa que vai tomar, né? Vai estar este ano. Copiei, 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 copiei. Deu tempo. Quick, eu me engasguei com a comida. Meu Deus, você come devagar. Tô aceitando todo mundo. Lógico, eu aceito. Tô aceitando todo mundo. Sabe o que me lembrou, Quick? Me lembrou de uma. Gente, eu engasguei comigo mesmo. Você lembra? Eu lembro. Ô, Scorpio, você vai votar em quem, Scorpio? Ô, Quick. Olha, se eu me engasgasse com o Scorpio, eu já teria amor. Calma, gente. O Scorpio vai votar no Lula. Se eu me engasgasse com o Scorpio, aí eu já teria amor. Eu vou votar no Lula ao vivo, hein, galera? Coisa inédita, hein? Mas, ó. Mas, ó, Quick. Vou votar no Lula ao vivo. Eu vou votar no Lula ao vivo. Eu vou votar no Lula ao vivo, tá, Quick? Mas eu acho, eu acho que o meu candidato... Eu vou votar no Tiririca. Tiririca. Eu tô entre o Lula e o Ciro, viu? Qual é o Ciro, tá ligado? O Saron Gomes. Eu acho que eu vou no Cirão, viu? Para 2022. Vamos lá, galera, ó. Ô, galera, é o seguinte. É o seguinte, galerinha. Daqui a pouco, mais um sorteio. Daqui a pouco, mais um sorteio, hein? Eu lembro no primeiro dia que eu ganhei Robux. Que legal, Nicolas. Se você morrer, fica me vendo. Beleza, eu vou ficar. Confira porque eu gosto dele, entendeu? Eu gosto dele, eu gosto das ideias dele, entendeu? Eu gosto dele. Vota em mim, eu ajudo o povo a cuidar das comidas. Confira. Ó, vou entrar na porta, vou entrar na porta. Porque a porta abriu, a porta abriu. Salve, meu chapa. Beleza, Ozzy? Bichinho lindo. O que vai votar no Sérgio Moro? Aí eu fiquei sabendo. Mata! Aqui tem coragem. Ainda bem que o Deidara não tá aqui. Nem o Felipão. Ô, o Pietrão. Oi, Mayra. Cuida de mim, Mayra. Dança pra mim, Todoroki. Cuida de pra mim, Todoroki. Deidara voltou. Deidara tá lá, véi. Empurrar não, véi. Ô, ô, ô. Não me empurra não, que eu tô... Que eu tô meio largado aqui. Você tem coragem de enfrentar o Slander, meu irmão? Ô, sai na porrada. É louca, Cheiro? Eu não. Eu corro. Para, Deidara. Cabeçudo. Mas quem tem domínio... Não atrapalha o Quick, não. Quick, vai, torde com pão pra mim. E quem vai fazer pra mim? Mano, que raiva, véi. O Halzera me matou, mano. Cê é louco. Como você morre nesse jogo, cara? Morri, mano. O jogo tava lavando, véi. Pode ir. Vou, vou aceitar o pedido já. Deixa só passar a batatinha frita, galera. Galera, daqui a pouco mais um sorteio, hein? Sai daí, cara, chatice. Ô, Quick, os caras falaram... Agora é a Bia. Cê vai ver, Bia. Cê vai te dar os seus robux. Você é meu irmão gêmeo, véio. Não puxou, não. É aqui do lado, mano. Aí a garota é que explora. Ixi, Maria, eu ia aqui, véi. Sai daí, moleque. Deixa eu passar. Ô, não. Empurra-me, vinga. Os caras vão rapidão pra ficar me puxando, véio. Que cacai, o véio. Boa! Kiki, só que agora, saiba que os inscritos te amam muito. Nunca vai te deixar, sempre vai te apoiar. Esse canal é o melhor. Seu canal é favorito, meu canal é o YouTube. Te amo muito. Nunca se esqueça. Obrigado. Obrigado, Bela. Um beijo pra você. Obrigado pelo carinho. Palavras lindas. Palavras lindas de estar com carinho. Galera, falta sete likezinhos pra 110, pra gente fazer mais um sorteio. Dois. Fia! Esse é o bichão mesmo, hein, doido. Eu quero ver o Cuíque. Já passei, FI. GG. Vamos ver o Deidara morrendo. Cadê o Deidara morrendo? Onde tá o Deidara? Não, o Deidara não vai morrer, não. Sai fora. O Deidara quer mais demora. Cadê o Deidara? O Deidara vai viver e vai ganhar. Fumo, por quê? Cadê ele? O Deidara morreu no primeiro jogo. Deidara morreu. E aí, Bacon, tudo bem? Lembra do meu apelido? Chulézinho, não era? Tu não tá me vendo não, Cuíque? Não, mas você já morreu. Eu morri. Olha ali, Cuíque. Onde? Achei. Tô cegão, véi. É que eu tô acostumado a ver você de saia. Ah, sai daí. É isso que dá o que ter perdido aquele óculos. Sim. Quando eu tiver dizendo, eu vou mandar meu nome pra Maria Tereza e comer demais. Meu Deus, Maria, cê come, hein? Meu Deus. Deidara, eu vou... Não, mano, eu vou sair na paulada, mano. Deidara me irritou. Agora eu vou pegar... Deidara, vem pro meio que o chicote vai estralar pro seu lado. Agora tu vai morrer. Fia, tô quase morrendo aqui. Agora tu vai morrer, moleque. Moleque miranha, moleque miranha, moleque... Agora tu vai morrer, mano. Na moral, cara. Chega. Ai, fica aí. Vai que cê vai morrer agora, mano. Juan já morreu fazia tempo. Eu fiquei bugado no negócio ali. Vai morrer. Vai morrer, galera. Sai, Lud. Da frente, velho. Cui, que cê tá correndo? Cui, que tá começando a ficar pistola, hein? Todo mundo me mata, eu mato, velho. Pietro é outro que só fica atacando. Pietro é cabeçudo. Eu vou morrer nesse cacai. Mano, 50 segundos, velho. Porque é mais lerdo que uma tartaruga, mano. Mano, olha o cara lá, velho. Em cima de mim. Agora eu vou mostrar como é que eu sou bom no parkour. O que é isso? Deidara, filha de uma elza. Você que me atrapou de pular, né? O cabeçudo. Vem aqui, Deidara. Vem pro meio que eu vou te pegar o serapaulado, irmão. Bora. Bora o quê? Você já tá correndo aí. Você tá com a ramp inteira. É, o The Mr. Void chegou. E aí, Ederson e The Mr. Void? Tudo bem, filhote? É, eu vou morrer. Toma. E eu... Vou morrer naquilo. Ah! E aí, garota, que explora, que você cortou a barba. Essa cara cortou... Corta profissional, hein? Vocês viram? Gostaram da minha barbinha? Gostaram da minha barba? Ó a minha barbinha no pente. Tô ótimo, The Void. The Mr. Void. E aí, aí, tá boa. Galera, vale 10 Obux daqui a pouco. Mais dois shortens pra vocês. Olha, você morreu já, Felipe? Acho que eu me apaixonei. Me apaixonei, hein? Oi, Lud. Tudo bem com você, querida? Se você ganhou esse prêmio do Faustão, fale com o arroba x Marcelo, que ele te dará mais de 23 mil robôs. Pode, me adiciona aí. Vem jogar, ó. Quick, agora o nome do score vai ser Biscoito Amanteigado. Meu Deus. Biscoito Amanteigado, é... Na verdade, ele é Biscoito com Bosta. Se a Belveres, ela transforma só em sapo. Meu Deus. Na verdade, o nome dele é Biscoito com Bosta, né? Mas tá bom. Tem que apertar o botão lá, véi. Boa, garoto. E o Deidara já morreu? Será que o Deidara vai conseguir ir no final? Ele morreu, morreu já. O que que eu te fiz, Ederson? Eu não fiz nada, véi. Eu só achei você, Zé, Zé, Maraíza, por causa do Quick. Mas o que que eu te fiz, Ederson? O que que eu te fiz? Era você aquele cara que eu... Era você aquele cara que eu dei a Paula. Foi mal, Ederson. Foi Zengeregarendo. Vou morrer, vou morrer. Ah, o ECC match chegou aí. Nossa, meu Deus. Uh, foi mal, Ederson. Era tu, Ederson. Tu me matou. Foi mal. Não sabia que era você, não. Foi mal aí, Ederson. Me perdoa. Mói pro Quick, eu vou. Me apaiou. Fala, fala, fala. Ah, eu matei esse cara mesmo, hein, tadinho. Foi mal, apertei o botão sem querer. Ô, Quick, joga perto Simulator. Ai. Ô, Quick, já me escurri de game. Agora eu tô na próxima. Bora, natural desastre depois. Foi mal, foi mal, Ederson. Foi sem querer. É que um povo tava me batendo. Eu tava querendo descontar a minha raiva. Aí eu achei o primeiro que eu vi na frente. Parada de uma paulada. Deixou o primeiro aí, acertolado. Aí o primeiro que ia dar uns paulados. Semete chegou aí. Quem? Coiba de ama de Scorpion e ato Kiki. É Kiki. Kiki. Kiki, você é muito engraçado. Obrigado. Eu te cheguei, hein. Kiki? O Kiki. O MC Semete. MC Semete. Segue bem-vindo. O Kiki, manda um parabéns aí. Hoje é aniversário da minha tia. Parabéns pra sua tia. Muitos anos de vida pra ela. Parabéns. 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 Prepara o charuto, que a festa tá demais. Parabéns pra todo mundo no meu site ficar falando burro. Aí depois eu saio matando todo mundo. Eu acho que eu vou. Olha como o Kiki é bom, galera. Eu vou mostrar pra vocês como o Kiki é bom. Ô, Kiki. Ô, Pietro. O Kiki não tem 87 anos, não. Não! Cacaio! Caí, velho! Esse cara é muito bom. Que saco, mano! Eu não vou andar, não. Clipa, escopo, clipa. Vamos pra Nintendo. É filme. Isso aí é filme, cara. Caramba, véi! Como assim, mano? Olha, galera. Pera só um minutinho, aí. Pera só um minutinho. Pera só um minutinho. Que eu vou gritar de raiva aqui. Pera aí. Opa. Pera aí! 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 Ô, Kiki. Deixa eu te fazer uma pergunta. É biscoito ou bolacha? Depende, pô. É biscoito ou bolacha? Decide. Que raio! Que raio! Pronto, voltei. Vocês não ouviram nada não, que eu mutei, né? Eu vi musquinho. Ah, não tava mutado? Você não mutou, Kiki. Esqueci de mutar, mano. Ah, mano. Eu fui pular e bugou. Morreu também? Ai, fó, Ura. Ai, chico. Que raio! Vou ficar me empurrando. E eu que tento... Eu sempre passei aquela ponte daquele jeito. Por que eu não tô conseguindo mais passar? Eu jogo... Ô, Kiki, deixa eu pegar uma pergunta. Qual é isso? Eu gosto do Nescau. Eu gosto do Nescau, cara. Fala bonito, fala bonito, rapaz. Fala bonito. Mano, eu sempre passei aquela fita lá, mano. Por que agora o bagulho não tá... Eu me mato pra passar essa fase e ela fica dançando, mano. Cara, eu fico me matando pra passar essa fase e ela tá dançando. De boa ali, mano. Mas eu tô virando macarrão nesse cacaio mesmo. Ô, Kiki, depois da live eu vou te dar um... Eu vou... Eu vou estar te dando alguns pets do Pet Simulator. Beleza. E aí, Trash? Beleza, filhote? Se não tiver lotado a sala, eu entro. Mano, eu me mato pra passar essa fase e a mina fica assim, ó. É, pelo menos isso. Na verdade, isso, né? Tô boiando aqui. Mano um banho também. É. Não, pelo amor de Deus. Eu tô brabão mesmo. Que amanhã tem Brawl Talk. Oba! E o WhatsApp, você usa o WhatsApp aí. Passa o WhatsApp do Barbeiro, passa. Quick, eu tô com medo de você agora. Vem com medo de mim não, Vinha. Amanhã tem Brawl Talk. Talvez o novo Brawler será uma ave. O novo Brawler, hein? Mas vai sair já nesses meses? Não, amanhã. Sim, mas o Brawler já vai ser lançado quando? Não, é por causa que vai ter Brawl Talk aí. Sim, mas aí depois vai lançar quando ele? É, vai falar no Brawl Talk. Vamos, galera. Se inscreveu no canal, deixa aquele like. Já tá participando do sorteio, hein? Obrigado pelo like aí. Obrigado pra quem se inscreveu. Quick, assim que eu vou tretar com alguém rapidinho e sai correndo com a vida amarela. Verdade. Quick, assim que eu vou tretar com alguém rapidinho e sai correndo com a vida amarela. E morreu. Vista, ficou o dogue louco. Olha o dogue louco. Opa, vai ter treta, hein, galera. Vai ter treta. E é Piozinho? Mataram, tira. Meu signo é gêmeos. Lá em casa, retinho, pintinho. Ô, Quick, posso falar um negócio? Ó, fala aí. Não, pode não. Eu vou ficar um tempo, por causa que eu tô com o T20 e não posso ficar muito tempo no celular. Beleza. Pode ir, pode ir, prestar pra outra pessoa, porque eu vou ficar um tempo. Mas você não vai ficar mais na live? Você não vai vir mais na live? Não, eu vou sim, mas vai demorar um pouco, porque eu tô muito... Beleza, deixa eu ver o finalzinho aqui. Bora, galerinha, bora, galera. Vamos ver quem que vai ganhar. O Anderson, ou Doc, ou... De novo, esse cara, vote. Então, Quick, até depois. Falou, Calangão. Não vai ficar nem na live um pouco? Posso dar o caso do meu olho? Eu vim que ia avisar rapidinho. Beleza. Mó treta, hein? Deixa a live aberta, hein, Calangão. Deixa a live aberta, hein. Vamos lá, vamos ver quem que vai ganhar essa batalha. Sai fora, Maria. Vamos lá. Ataca lá, meu. Sem timinho. Sem timinho, hein. Luta todo mundo. Vai, Doc. Rebenta, Doc. Meu Deus. Boncadaria. Olha quem ganhou. 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 Galera, se inscreva no canal. Ativa o Cirilo. Oi, Rob. Oi, Rob. Eu já vi minha cara. Eu sou bonita, né? Você é linda. Gente, tchau. Bora, não. Vem cá. Vem cá, querido. Me dá um caboclo. Você também me é assustado também, então... Oi, Esther. Boa tarde. A Esther mandou a prima dela falar no lugar dela. Ô, Quick. Ô, Quick. Ô, Quick. Mano, mano. Ô, Caspu. Oi. Quanto você cobra pra morder a perna do Billy, cara? Bem no calcanhar mesmo. Arrancar o pé com tudo, mano. Se você pegar AIDS, aí depende. Não, mas você vai pegar... Pegar é... É o Peste Negra. Porque Rata Zana transmite suas doenças. Caralho. Rata Peste, nojo. Que sua doença. Morder a perna do Billy, pega uma infecção. E aí? Quem é que vai cuidar disso? Pegar Rata Peste. Pode deixar que eu tiro os seus olhos. Quando teve essa pandemia, a mão de gente morreu, cara. Que horror. Partiu entrar. Ei, gente. Eu uso em autocuid. Beleza. Galera. Não, agora o Billy... Ficou agora o Billy tá lascado na minha mão. O Billy, mano. O Billy vai tomar porrada no Billy, gente. Entra, galera. Gente, pode estar ali no Billy, galera. Ah, ele é um problema meu. Mas ele não tá aqui no chat, no Nakao, Kwik. Aí, ó, ele tá flodando. Usei o Tupic. Tô na casa do Kwik. Mentira. Tô sozinho em casa. Só que tiver um espírito mau. É, mutou o Billy, Kwik? Mutei. Boa, 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 boa. Vai ficar até amanhã mutado. Agora foi a vez do Billy agora, hein? Agora foi a vez do Billy ser mutado. Let's go. Entra aí, Gakai. Ó, daqui a pouco, mais um sorteio pra vocês, meus amores. Quik, olha o chat, olha o chat. Quik, passa a cola de uma... Passa a Coca-Cola, é um assalto. Meu Deus. Quik, eu tô molhada... Tô molhada de suor. Sério. Agora falta o Gasco e o seu NZ ser mutado agora. Agora só faltam os dois agora. Quem mais tá na cal? O Nintendo não, o Nintendo não tá, né? E o Felipe Shadow, né? Agora o fome quebra o mesmo. Vixi. Fugindo que nem rouco. E aí, Clara, tudo bem, filha? Tudo bem, Clara? Ah, não tá bem, não, né, mano? A gente mora no Brasil. Tá aí daqui, moleque chato, que esse tanque vem todo pra lá. Ô, velho, chato. Ô, Billy, quanto você cobra pra assustar uma casa de três quartos? Tô ótimo, Clara. Seguir bem-vindo, filha. O Billy deve ser pançundinho, mano. Deve ter uma pancinha pequenininha. Ah, não. A barriga dele é igual de sapo, mano. Pena fina e a barriga de sapo. Uma barriga de bolinha, tá ligado? Se botar uma agulha, história. Tava, tava sumida. Batatinha frita, um, dois, três. Opa, peraí que tem hack ali, velho. Olha lá, ó. Seu NZ tá de hack. Eu acho que é o seu NZ. Eu tô vendo ele daqui, cara. Eu confio, mano. Calma, seu NZ. Calma, cara. Você também é meu culpado também, hein? Calma. Mas o Enzo tá quieto hoje. Parece que eu morri, filho. Enzo, é você? Você... O que que aconteceu com você, Enzo? Sua namorada te deu um puxão de orelha? Mano, parecia que tinha gente usando um hack ali, ó. Quick, eu vi um hack, eu juro, eu também. Mano, eu vi um hack ali, mano. Não é hack, é Jesus voando no jogo. Ó, eu não quero essas coisas, não, mano. Olha isso, velho. Eu tô com Wi-Fi ruim. Mentira, você não tá com Wi-Fi ruim, não. Sério, eu juro, mano. Eu até vou quick agora. Galera que vai chegando, vamos lá, galerinha. Tem alguém de lá que tem mesmo. Cara, eu odeio esse filho de uma fruta que fica me guardando. Morreu. E guarda-chuva, mano. Eu também, Quick, guarda-chuva. Passei, passei. Do nada, o Sarnizei aparece na reta final. Pois é, mano. Aí ele falou que é problema na internet. Mano, eu vou denunciar. Só denunciar, galera. Não, mano. Só denunciar. Você vai perder a sua conta por ficar usando o hack, viu? Toda vez, mano. Toda vez? Enzo, você passa correndo do lado de todo mundo e você quer que as pessoas não suspeitam de você? Não, cara. Falou pra vocês, mano. Fica acusando os outros. Mano, foi a galera que falou que o cara passou do seu lado correndo. Morri, Quick. O cara usa o hack e não assume, cara, que usa. Quick, morri, tá? Porque, ó, o pavão te atacou, porque você roubou as penas dele. Eu morri, tá no guarda-chuva. Cara, eu não sei que graça, mano. Na moral, eu não sei que graça, velho, de usar hack, mano. Na moral, eu não sei. Eu não sei, velho. O que aconteceu? Não sei. Parece que a galera tava falando e com esse tava usando hack. Como se eu ia usar hack, fosse uma coisa legal, fosse, né? Não, eu não sei, mano. Que graça que tem ficar usando hack. Jogo besta, assim, de usar hack, mano. Como se eu usar hack fosse uma coisa maravilhosa, fosse uma coisa legal. Eu tava usando hack aonde? Eu tava usando hack aonde? Correndo aqui, na correria. Como se eu usar hack e fizesse bem pra saúde, entendeu? Pelo amor de Deus, né, cara? Como assim? Ele usou... Usou pra correr, entendeu? Ele usou um negócio de velocidade e foi aí na frente? É, pra correr. Aí ele fala que é lag, que não é ele, mano. E ainda mente, cara. E ainda? E ainda sai bravo? Sai bravo? Acho que tá com razão ainda, cara. Ela tá com razão, né? Não, sabe qual é o problema? Assume o erro e... Pronto, quase que eu solto, hein? Assume o erro e pronto, entendeu? Assume o erro que você errou, entendeu? Errou, mas desde ontem. E ele tá certo. Ainda fica bravo comigo, porque todo mundo tá acusando que ele tá usando hack. Ele passa correndo na frente de todo mundo. Ele veio aqui no meu PV... Ele veio aqui no meu PV pra falar. Eu não usei hack. Admite pro quick que eu não usei. Ô, Kiki, ainda tem essa, né, velho? Então como ele consegue passar correndo? Sendo que eu já apertei essa tranqueira desse shift pra correr e eu não consigo correr. Como ele conseguiu correr, então? Eu não sei. E o cara ainda é criança, né, velho? Eu vou morrer seis segundos, cara. O cara ainda é criança ainda, né, cara? Ele não tá contando mais na corrida. Ô, louco, Kiki, já chegou, já vai embora. Sabe por que eu faço piada com Jesus, mano? Porque ele já ressuscitou. É, mas não pode, mano. Tem que ter respeito. Ah, mas eu sou cristão. Você respeita a direita, você não vai tomar um tapa na cara. Meu Deus, velho. Olha o outro. Sabe o que me espanta? Criança ainda, tá ligado? É verdade. É criança, entendeu? O quê? Olha, ele vem com a mentira, não deu castiga. Pois é. Ô, Kiki, o que me espanta é criança, você entendeu ainda, entendeu? Tipo, é criança que já aprende desde criança a fazer essas coisas, tá ligado? Fazer o quê? Hack? O cara sai correndo aí, mesmo falando que não é pra usar, mano. Parece que criança não obedece. É triste pensar, Kiki. Aqui, viu? Ó, mano, o seguinte. Hack, se a pessoa for usar hack, até que é bom se for pra explorar o mapa. Agora, se for pra trapacear, não tem graça. O jogo é pra brincar. Kiki, Tá lá em Piranga, tá aqui, tá aqui onde eu tô, tá na minha casa, tá no meio de um bosque aí. Tá na cabeça do Felipe, bem na testa dele. Eu acho que eu sou o único do servidor que sai do nada pra comprar o rodinho. Não é que tá o carregador. Minteira, a mãe falou, arroz, acabou, busca lá no seu CFI. Ô, mano, se você permitir, eu vou usar o seu carregador pra descarrega a TV. Caraca. Chief não corre aqui mesmo. Aê, consegui passar de boa. Liga pra polícia, Kiki. Tô ligando. Galera, daqui a pouco, mais um sorteinho, hein? Alô, polícia. O Kiki fala, chá daqui, e tem um hack. Cadê o Felipe Nelson? Não sei se sumiu. Liga pro David Bazuca e dá um jeito nesse aqui. O nick dele, eu vou te mandar no PV. Bug, que o bloco não muda. Quick, isso me espanta, isso me espanta, que bom. Pra ficar ligeiro, Bruna, pra ficar ligeiro. Tá no valor, o gol da Itália. Ih, validou. Validou. Uhul. Galera, daqui a pouco, mais um sorteio, hein? Validou, Quick. Vamos empurrar o Enzo lá embaixo. Vamos empurrar o Enzo lá embaixo, galera. Vou apertar com tudo, só pra ver que ele é lá embaixo, morto. Ah, Quick, validou o gol, tá? Vamos puxar, vamos puxar, galera. Putz com força. Putz com vontade. Vamos empurrar o Enzo lá embaixo. E aí, Renan? Ah, Quick, validou o gol, tá? Beleza, beleza, Scorpio. Já falou umas 500 vezes, já ouvi. Lá falei umas 500 vezes, beleza, já. Ah, para que não vá, para que não passa o som, cara. Às vezes o microfone, para que trava às vezes. Oxi, não tem um... Vamos, 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 time. Vamos pro Galenzo lá embaixo, aquele rag. Jabiraka, segue bem-vindo. E aí, Pietra, tudo bem, Pietra? Vamos, Pietra. E no Arutim, ele... Amanhã tem live nove horas, até três horas da tarde. Ah, mano, era para empurrar o Enzo lá embaixo, mano. Vou atrás do Enzo, só porque ele está de hack. Vou atrás dele na madeirada, mano. Vou atrás dele na madeirada, cara. Vou atrás do Enzo, meter a madeirada nele. Meter a madeirada. Ixi, já morreu lá, cadê o Enzo? O Enzo está por aí, ele foi morto. A cabeça dele está aí pra frente. É verdade. Às vezes, não, né? Ó, galerinha, tô indo bem. Tô indo bem. Tô indo bem. Faz as cinco horas. Cabeça de micro-ondas. Colocou o Pietro. Ih, o Game quer morrer lá embaixo. Vou ver o... Vai lá, Enzo. Leva nóis. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aê, galera aí. Salve, galera. Aê, Quick. Manda o Scorpion vindo e vem ver a minha skin. O que aconteceu se tu ganha, Quick? Ninguém ganha roupa do seu ganho. Ô, Quick, você deu uma olhada na minha skin? Eu vi, eu vi no jogo. Legal. Ah, Leleque. Vou atrás do Enzo na paulada. Vou empurrar o Enzo lá em bala. Agora é hora do quê? É hora de eu dar umas pauladas na sua cabeça, moleque. Vamos matar o Enzo, galera. Olha lá o tanto que ele pula, velho. Cadê? 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 Vamos atrás do Enzo, Billy, fila da fruta. não atrás de mim. Quick, eu posso passar na sua casa pra comer comidas? Pode. E agora, seja bem-vindo. galera que vai chegar quem que tava voando? Tinha um hack lá embaixo, Quick. Quem que tava voando? Opa, Nicolás, me traz pra mim um pedaço? Opa, Nicolás, me traz pra mim um pedaço? Vamos pra bolinha de um pedaço. Vamos pra bolinha de gude, galera. Vocês vão me ajudar na bolinha, hein? Vocês vão me ajudar na bolinha de gude. Não quero nem saber. churra na casa do Quick. Uhu! Uhu! Aê! Uhu! Galerinha da beleza! Ó, ficou da hora, Skin, ô, Quick, ó. Ficou bem da hora, Skin, que ele fez. Ele apropriou a Skin, ficou bem da hora. Gabi, Gabi, Gabi! Power in pra galera! Power in, me ajuda aí! Vai ter sorteio daqui a pouco, hein? Meu Deus, Quick, cê sabe... Cê só sabe... O mapa chegou, Quick. Ô, Quick, eu tô olhando aqui a Skin que o Nicolás fez. Ficou bem da hora, viu? A apropriação que ele fez da minha Skin. Eu gostei, cara. Ficou muito boa. Depois cê vê, depois, se você puder. Ímpar, 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 par, ímpar, ímpar. Não, não é hack, não. O hack de bater, ele tem. Ô, Quick, você ficou atrapalhar, mas eu tava vendo a Skin que o Nicolás fez. Ficou bem da olhinha, viu? Fui par, fui par. Fui par. Par, que ímpar o quê? Última vez que eu fui na Mimi, eu me lasquei lá. Falei que era par? Falei que era par? Vou par de novo, vou par de novo. Oi, Maria Fefe. Amanhã é seu dia de entrar na cal, viu? Aê! Não vai ficar sem entrar na cal. E aí, Pedro Lucas! Like, Maria Fefe. Par de novo. Dez. GG, passei. Passei, tô com dez. Catei dez. Ô, Quick, eu tava vendo esse que o Nicolás fez. Ficou bem da hora, viu? Se você ver aí no jogo, você vê. Ficou bem legal, viu? Tô com seis! O quê? Vou ímpar de novo. Vou perder tudo minhas bolinhas de gude. Porque eu sou teimoso. Tá bom, Billy, já entendi. Ganhei, tranquilo, de boa. Não dá não, galera. Não dá não, vou sentar madeira nenhum. Galera, eu vou ganhar de todo mundo. Eu vou ganhar, Mimi, presta atenção. Mas eu vou poder ficar só duas horas cada, ok? Beleza, o dia é seu, Maria Fefe. Olha aqui, galera. Vamos pra treta. Vamos pra treta. E, Vinícius BX, fique bem-vindo. Esse shadow deveria ficar aqui mais vezes, sabia? Ele é tão legal. Não fica bem shadow? Legal aonde? Que senhor, que senhor. Ele mandou eu tomar no buraco mais seis vezes. Mas ele é legal. Legal dormindo, né? É, ele é bacana. O cara mais legal que eu já vi no planeta Terra hoje. Morra aí, enquanto eu fico tranquilo. Vem! Vem! Vem aqui, vem! Vem! Toma! Toma! Vem! Deixa os caras pulando ali. Primeiro, Guilherme, vem! 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 Toma! Ah, não, agora sim. Toma! 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 Vem! Vem aqui pertinho de mim! Vem aqui pertinho de mim! Vem! Toma! 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 Toma, NZ! Toma! 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 Morre com o Iker Game Z5 no joguinho! Matei mais um! Toma! Eu posso virar a posição do meu celular, por causa que ele tá carregando. Não, desculpa! Eu vou morrer agora! Matei um! Mando ir pra produção! Ih, morri! Debaixo que parece que é... Mando ir! Vou fazer em 2021! Morri! Yes! Morri! Olha aí o morto ali! Vamo ver o seu NZ de rag! Ixi, morrer mais um! Matei um NZ de ragueta agora, galera! Morri! É que burro tá zero pra ele! Que pulando o quê? No final da live, vira e fica de novo! É que burro tá zero pra ele! Morri! Não, peda! Toma! Toma! Marri! Mano, caz! Rag moreu! Frag! Ragudo moreu! Pastel Vamos lá Uma time Regaça esses rock, véi Morra Com quem? Aí, é Rafa, beleza E aí, daqui a pouco Chega um Você não tá aqui, né, véi Eu não tô aqui, não, véi Todo mundo vai ficar conversando Vamos, Isa Aí, você vai ganhar Aí, daqui a pouco, com esse Venha, estamos na call, falando Mano, eu não tô aqui, não, véi Tá na hora Me acusando, véi Agora tem que perturbar, véi Se eu tô pagando, não tem Assim que termina a live, pode entrar na call Daqui a pouco, Isa Tá lá, sim, galera Mano, eu quero ficar meu cozeno, véi Eu não tô usando o Hank Ele tá aí? Fica bravo, Wenz Fica bravo Fica bravo, Wenz Let's go Let's go, man How are you? I'm fine E aí, Juju, beleza? Depois a gente verifica, Juju Se você ganhou mesmo Deixa eu olhar no caderninho Onde eu anoto os nomes das pessoas Que vai morrer Tô usando Ó, Juju Juju fofa Ganhou os sete robux Porém, como você não tá ouvindo Na minha live Infelizmente, você vai ganhar Os seus sete robux Fazendo que termina a live Não, eu entro Eu entro Vamos, Isa Derrubei café na minha perna, mano É tarde Ô, louco Mó chato quando isso acontece É não Tem que queimar mesmo Pra formar bolha Fiquei sem conta do Roblox Agora eu não tenho uma nova Eu perdi tudo Meu Deus, Jabiraca Depois eu ver Stephanie morreu, filha Ah, não Todo mundo sem timinha aí, velho Sem pular Sem pular Não vale mais pular Não vale Mais Pular Mano O café tá sem açúcar Agora que eu percebi, mano Que raiva É porque você já é amargo Mas tu já Repara agora, mano Olha aí Não vale mais pular, Isa Nossa senhora Aí você tá pulando Eu tô ficando nervoso Mas eu gosto O língua O língua azeda Mesmo assim Eu sinto mão pra ele Mata, mata, Bruno O que você comprou de mão pra nós Comer? Meu Deus, Wiki Tô com a cara Língua azeda Língua azeda Manda eu ir pra produção, filho Esqueci Tava aqui Quexi Manda eu ir pra produção aí Ah, o Scorpion Grand Manda oi Ah, tá bem Nossa, já tá chegando Um pouquinho Mas ele passa É, papai Já tá natal Uma coisa Tecla aí, já Tem como você mandar Sabe pra mim Pro canal da Mariane Tá salvado, filha Daqui a pouco Vara um carioca Aqui na minha chaminé Vamos, gente Termina essa batalha Talvez não acabe nunca, velho Eu tô com a bunda doendo Aqui já, mano Ó, Cuica Eu tenho uma Eu tenho um desafio pra você Não Que vai Ah, não Vou comer o primeiro pão Com o ovo Ah, não, não, não Eu comi uma bolacha inteira De traquinhos Nossa Nossa Isa ganhou do moleque Na paulada Agora é o Adriano Meu Deus Jump on one Nossa Vai ter luta agora Se eu pedir pra ele comer o pão Menos de três segundos Sem se engargar Ele faz, mano Nossa, Belinha, cara A mina é Ziken Eu tirei Tava me dando Tardando Tchau, Adriano Tá me ouvindo Quando chegar o mês de Natal Você vai ter que se vestir de Papai Noel Belinha Underline Game 14 Ia ser legal, hein, mano Belinha Underline Game 14 Vai ser bem barato É baratinho Galera, ó Vou dar uma dica pra vocês verem Come um ovo frito E depois bebe água Ou coca Hora que você encheira o copo Aí você fala Nada que cheira de ovo podre Fica com cheiro de ovo, mano É sério Come um fom com ovo Cuscuz com ovo Come um ovo com gêmea mole Depois toma coca E pega o copo de novo E cheira o copo Fica com cheiro de ovo Mano, eu não gosto de cuscuz, velho Cui, cui Cui, cui Quê que é essa semana? Minha sala vai ter semana de provas Confia Cuscuz faz a gente ficar torcendo toda hora Ué, por acaso ele é gripe? Não, mas ele tem a mais bolinha A gente não consegue engolir, mano Ué, mói ele Tá, ô, ponte queijo Oi, cui Ué É, cui Cadê os Não tem problema Eu tiro o seu mod E deixo pra mim Me passei O cui Que o Bruno beijou a Lud No próximo eu entro Sai daí, Tobi Partiu entrar, galera Partiu entrar Mano, os caras ficam Acusando, mano Quig, você tem TikTok? Tenho Tiktoker Tem tudo Vamos, vamos, vamos Ô Enzo Você ficou sabendo o que aconteceu, Enzo? O Felipe Nelson Vem me ver hoje Felipe Enel Ele veio te xingar de pobre Felipe Neto é mó humilde É porque a Lud Deixa a mãe triste Ele já começou a falar de chuva É dança do índio Chuva é chuva Nossa, que Ih, cara, o sinal Derrubou o sinal Ainda bem que tem a live do Quig Aqui pra me acompanhar Nessa chuva, hein, Quig Bom, mãe Tem a live do Quig Quig é coração demais Galera, vamos bater 200 likes Comendo pão de queijo Olha lá, olha lá Caspo Tá vendo? Que tristeza Enquanto eu como pão com ovo Nossa, que eu tenho uma experiência, cara Meu Deus E aí, trem bala Galera, vamos bater 200 likes Vamos bater 200 likes Ah, vamos relaxar aqui, cara Olha, meu pegozinho Fica assim, ó Ixi, zoeira Mano, que que graça tem jogar com esse moleque Tchau, Billy Partiu longe Quase Cadê o Scorpion me ajudando? Tô atrás de você, Quig Hum Tô atrás de você Bolacha Ô, Caspu Ô, Caspu Oi Você viu que o Scorpion vem e chamou de pobre? Eu? Eu tava comendo pão com ovo Ele falou Tô comendo pão com queijo Pão de queijo Falou desse jeito pra mim, ó Caraca Ô, mano Aí, sabe o que ele falou pra mim ainda pra falar? Hoje tem pizza em casa Eu vou comer arroz, feijão e ovo frito Com farinha Mano, e tu nem sabe Ele pegou um avião, né Pra Belém Ele chegou aqui na minha casa Aí eu abri a porta Aí ele falou Seu pobre Aí ele virou a escote Ah, vai tomar no banho Não Que raiva, velho Ah, mano Quando não é um bilho É um sotro, velho Peraí, galerinha Eu vou aqui gritar de raiva Só um minutinho Estrela Que raiva Não Eu sei Caraca, dá pra escutar o grito dele daqui Eu tô nervoso, né Eu também Sai demônio desse corpo Minha mão tá vermelha, mano Que saco, velho Quando não é o Billy que me puxa É o outro, cara Fica, me puxa Me pega e me Parece o Javes Mano, eu não consigo chegar na burquinha, cara Eu cheguei no final uma vez na semana Eu cheguei no final uma vez na semana, velho Que isso? Uma vez Uma vez na semana, velho Que raiva, mano Vocês riem, mas é sério o bagulho, velho Deixa, que aí vai Vou comer um docinho agora pra acalmar a cabeça Sou Maria Tereza agora Gostoso docinho Olha, a profissão me deu um carnudinho pela metade Eu vou preferir já Hum, hum 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 Calma, mas que tem um infarto Ele vai ter um infarto, mãe Para, se ele continuar bravo assim Não, Scorpio, porque não é você Aham Porque não é você Ah, não é eu, mas é o Billy, velho Não foi o Billy, foi os outros Isso que é o pior Por isso que eu tô com mais raiva ainda Onde tem que se acalmar, mãe Onde tem que se acalmar, mãe Ô, não pode nem mandar Eu achava que era o Billy Eu achava que tinha feito isso Porque o Billy é cheio das palhaçadas, né Não, o Billy é um O Billy é um palhaçado Mano Eu não, agora eu vou chorar de verdade, mano Eu tava com 200 likes, cara Tá abaixando os likes Que o YouTube tá tirando meu like de novo Não, mano Não, velho Não, 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 não Eu acho que eu deve ter chutado alguém Eu acho que eu tava passando na rua Pisei na galinha de macumba Não é possível, cara Ô, Roblox muito violento, véi Cê é louco Não Eu devo ter pisado algum frango de macumba Alguma farinha, sei lá Tropecei em uma vela preta Não sei, cara Mano, eu tava com 200 likes O YouTube já tirou 8 likes Oi Oi Sei lá, eu tropecei em algum pote de macumba Não é possível, cara Pisei em alguma vela preta Passei por cima de algum frango Sei lá, mano Não sei, cara Não vou mais zoar o Billy, não, mano Eu acho que ele mexe com essas macumba aí Sai fora A vontade de chorar é bastante Mas a de rir é maior, viu Vai, Pintinho Vai você também, tio Tô torcendo pra você Os caras tudo xingam E aí, Davi Gamesplays Já vai embora, hein Você nem ficou na live hoje, hein Nem vi você na live hoje Você tá ficando no Discord É bom ver o Quigg infeliz Nossa, sério, Billy Legal, você vai ver quando você vai voltar pra cá Ouviu o seu cabeçudo É, a gente não gosta Vocês viram, galera? Todo mundo gosta de ver o infeliz Infeliz Mano, eu misturei tanta coiseira agora Que o meu estômago já tá Eu acho que Olha, Margarita Eu vou vomitar ali Já venho Obrigado pelos 40 Robux Puxa que pariu 40 Aí depois fala Live fake O Quigg não tá roubando de verdade Live fake O Quigg não tá roubando de verdade Among Us Olha o Quigg Olha o Quigg Você colocou o RIP Tá colocando o microfone no bumbum E peidando, Cacai? E o Quigg tá no meu time Pra peidar Tá porra E o Quigg tá no meu time Aí depois os cara Vem e fala Ai, ai O Quigg não tá roubando de verdade É fake Ai, dislike Expulso Ai, ai O Quigg não roubando de verdade Ai, é fake Volta o comentário, meu Ai, mentira É fake O Quigg não roubando de verdade Mano do céu Ele caiu Pensei que esse cara é moleu O cara rampou de cadeira de roda Vou gritar também, cara Vou gritar também Que nem você Pera aí 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 Sua voz é muito irritante Ah, lá, ó Me conheceu hoje Ele tá me xingando, velho Olha lá Ah, me conheceu hoje Já tá me xingando É de irritante, cara Pronto, já gritei Cara, eu tô triste, mano Agora eu tô triste Agora eu fiquei triste, mano Eu me conheceu hoje E eu tô falando que minha voz É muito irritante Hoje que pariu Por isso que eu fico sem inscrito Ele tá no meu time Pra piorar E pra piorar O grito é no meu time E aí, galera Beleza? Mas acho que o Zara O Clique O Zara O Clique Pode ter certeza É só ver se o Nico Tá desse lado Se o Nico Tiver desse lado O Zara O Clique Te amo, Clique Ah, agora me ama, né Se eu não tivesse ganhado robô Ele tá me xingando aí O Clique Pode fazer Você me dá 22 robôs? Olha o Clique aí Toma, bem feito Amassou o tanque lá embaixo Esse corpo caiu Eu vou gritar também Que nem você Peraí 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 Eu vou gritar Que nem você também Peraí E Mura Game Beleza? Ih, caiu mais um ali Eu só tava rindo Cabeçudinha Cabeçudinha Oxe Peraí Deixa eu tentar desmutar O Billy aqui Não, deixa mutado aí Pra sempre Nossa Nossa, véi Vamos pro próximo Não dá pra desmutar O Billy, mano Scorpio, você gosta de miojo? Eu gosto O povo usou O autoclique No almoço mesmo Foi miojo Meu almoço foi Prango assado Meu almoço de hoje Foi arroz, feijão e ovo frito Minha janta vai ser arroz, feijão e ovo Eu tô deixando de comer mistura Pra comprar robôs Os gramados do NZ Vai e me mata Ui, que da hora, mano Ô, ele tá pedindo pra desmutar Ele é o fio da Elza mesmo Eu só desmuto Não, não vou ficar gritando, não Só foi essa vez, só Já passou a raiva Por quê? Meu Deus Já vem, galera Rapidinho Eita Vai apanhar da produção Vai apanhar da produção Ficou tão chique, né? Tá vendo, galera? Cuida do chat aí, hein? A mãe dele viu também Esse canal é chique, né? Eu acho que o tamanho dele viu Vai dar um pote mini Deixa a live vizinha cheia de configuração Ele sumiu do nada Olha que bonitinho Verdade Olha que bonitinho Que bonitinho Eita, Maria Eita, Maria Que bonitinho Salve, Bruno Quem falar eu aí Eu vou mandar salve Quem digita eu Quem quer salve Quem quer salve de graça Quem quer salve Digita eu Que eu vou mandar um salve aí, mano Eu também vou mandar salve também, galera E quem mandar 2 reais Eu vou fazer o desafio que mandar Que pode ser gritar Pode ser o que quiser, mano Quem mandar 2 reais Eu vou dar um grito aqui Então, no Discord Galera, eu vou mandar salve Vou mandar salve também Também mandarei salve Também mandarei Um salve pro Nico Acho que é o Carvalho Lucas Ele é novo aqui, mano? Não, acho que ele já tá há um tempo já, hein? Acho que eu já ouvi ele Um salve pra mimizinha A mimizinha já tá o tempão no canal já, mano Acho que faz 6 meses no máximo 6 não Acho que... Sei lá, mano 6 é bastante tempo até assim Galera, quem quiser salve Fala uma palavra aí, Escópia Para o pessoal flodar quando o Quick Vim Uma palavra Ele morreu Ele sofreu um acidente Ah, ele já veio Já não vai dar pra trolar, mano Não veio nada, ele tá? Não, acho que não veio Não veio não, não veio não Nada, Bruno, não Não veio não, não veio não Quando o Quick Vim Todo mundo vai flodar Sei lá, mano Bosta Todo mundo começa a flodar bosta aí Nossa, tá fofo Todo mundo chamou o Quick Diz do Milde Todo mundo chamou o Quick Diz do Milde Não, floda a bosta Aí não, né? Aí não, Felipe Fala da bosta que é mais engraçado Ô, biscoito, Isaac Marca ele e coloca a bosta Voltei! Isabelle Gamer E aí, cara? Eu nem vi, mano Bem-vindo de volta, mijão Aê! Mijão é o caramba Ele tá levando uma lapada da produção Meu, me chamou Que que foi? Que que foi? Nem sei quem foi pra final aí Tá na final, galera Vamos ver Let's go Let's go Quem que será que vai ganhar? Não, não fui cagar não, gente É A produção me chamou Senhor NZ Mito, mito Mito, mito Obrigado, NZ Mito, mito Mito, mito Ixi, olha o cara ali, mano Obrigado Caraca Caraca, tá tempo de chuva aqui, hein Tá Tá A chuva não foi pra lá Aí sim, hein Quem que vai ganhar aqui, galerinha? Meu Deus Ganhou, hein Porque o chat tá assim Tá estranho o chat, mano O que? Eu acho que eles estavam achando Quem ganhou foi o Doguinho, galera Doguinho Doguinho Marca o nick dele pra mim aí, fazendo favor Doguinho 983 Eu ainda tô com aqui Ó, Quick, eu não te contei Acho que eu não te contei porque Quando o jogo acabou A live já tinha acabado Acabou um A1, o jogo ontem Te deitar Ah, entendi Bugou Bugou, não foi, não Tem três pessoas aqui que não foi Meu amigo Charlie Brown Olha ele aqui, velho Ele já tá me entormentando aqui, mano Ih Sério? É que entrou bastante gente Beleza, cara O cara anda como um walker, mano Vamos, galerinha Se inscreveu no canal, deixou aquele like Já tá participando do sorteio, hein E do torneio Vale 10 Robux Cinco pessoas Bota seis likezinhos aí pra nós, galera Ah, velho Vai ter que esperar, mano Nossa Nossa, velho Parando lá em cima, mano E aí, São Goku Seguem bem-vindo, São Goku Para, Cleitinho Vamos, vamos, vamos Passamos, passamos Boa Galera, não esquece o like, galerinha Não esquece o like Cacau Cacau e minha nerd Só tá travando a live Aqui tá de boa, hein Quick, porque você me tirou de amigo É a produção que tira Mas eu tô aceitando todo mundo De volta Não tem problema, não Aceito mesmo Quick, o Jean Jessica chegou E aí, Jean Tudo bem, Jean? Não, não bugou, velho E aí, Rita Tudo bem? Ah, é que É que, hein, Esther Tô na casa da minha avó Meu PC tá em casa Não vou poder ajudar, ok? Beleza, Esther? Mas fica aí com nós Fica aí com nós Brincando, se divertindo Quantas moedas eu tenho? Coloca exclamação moeda aí Quick, pode ser formiga Mas eu tenho um bucho De buraco negro Meu Deus Galera, daqui a pouco Vai ter um sorteio, hein Guilherme só me ataca, velho Quick, eu vou ganhar um presente De dinatar um fone de ouvido De gatinho Que legal, mas Qual foi o seu? Não consigo entrar Meu triângulo Qual foi o seu? Ah, o meu também Meu é GG Tem que me adicionar aí, galera Me adiciona aí, hein Pronto, Guilherme só lá Obrigado, Arthur Olha os tancão de guerra Olha os tancão de guerra Ataca o Juan Ataca o... E aí, Pietro Imozinho, eu tenho uma coisa Pra falar sério Vixe Vou ganhar de Natal comida Tá bom Melhor do que presente Você não vai comer os brinquedos Vou ganhar um tapa na orelha de Natal Agora vamos fugir, galera Agora é fugir O esquema aqui é fugir Tu tá ligado? Vou entrar na minha base militar aqui, né O esquema aqui é fugir, tá ligado? Tô ligado, Chico Eu gosto do Scorpion, Quick A Muzinha falou lá Tá vendo lá no chat? A Muzinha falou Ela apagou É, ela apagou É de Natalidade não, né, Quick? Não é, eu prometo Tá bom, tá bom Tá vendo lá no chat? O senhor não viu, Lube Cuidado com o retorno aí, hein Retorno, retorno, retorno Por que o Guilherme tá me atacando, hein? Nossa, velho Buguei, mano Buguei, velho Fiquei lá em cima Tranquilo de boa na magoa Tô bugado Muzinha falou Infelizmente ele não gosta de mim, Quick Claro que gosto Ele que sabe Ela falou errado Scorpion Crime falou que gosta sim Ela tá falando com o meu namorado Caralho Mano, eu vim parar aqui no céu, mano É, eu vim O vovô é lá pro céu, cara Meu Deus, Quick Tá bem que ninguém vai me matar 50 segundinhos agora Vamos, galera Deixa o like aí, galera Vamos chegar a 50 Invejosos de irão com o Quick Tegmato Invejosos Porque ele foi pra Marte Quick foi pra Pra espaço, Quick Como, amigo? Ou mais do que isso? Ou mais do que isso? Mais do que isso, Muzinho Quick, você viu minha irmã ontem? É fofa Seis, duas É fofa A Bel falou que vai ir te buscar Ó, Quick Você foi pro espaço Invejosos vão dizer Se você tá usando o hack Eu posso entrar na cal Tem uns dias Que a galera entra na cal Tem uma lista lá Passei, hein, galerinha Passei, hein Ô, Quick Você foi pro espaço Pô, espera que eu te levanto cedo Tô lá no céu Ô, Quick Você foi pro espaço? Pô Os invejosos vão dizer Que você tá de hack Sabiam disso? Sabia Sejam bem-vindos, guardas Beleza, guarda? Guarda de círculo Madalena É a produção que cuida Tô viva Também tô viva Ainda bem que o Billy Não me matou, mano Fui salvo pelo gom É, mas então o Billy Ele ia atrapalhar pelos dois É verdade Quando não tão, né Ah, depois eu não vou atender ninguém, não Galera que vai chegando Seguem bem-vindos e bem-vindas, galera E Gabriel na atividade Seguem bem-vindo, filhote Beleza? Bateram na minha porta Mas não vou atender ninguém, não Galera, daqui a pouco O Moon O Scorpio A Moon falou Se você pode casar com ela no Discord Bom, se não for trollagem Sim, ela falou que sim Se não for trollagem Se o Billy ligar a câmera Só se o Billy ligar a câmera Ah, cala a boca, vai Então não vai casar nunca Galera que vai chegando Se inscreva no canal, galerinha Quem não é inscrito Deixa o likezão Tô vendo Só se o Billy ligar a câmera Se o Billy ligar a câmera Produção, me dá mod Todo mundo pede mod, cara Eu peço o like Vou tentar pular aqui Olha, ela falou assim Não é trollagem, não Eu gosto dele, sério É isso aí O Scorpio não vê o chat Por causa que ele tá jogando E clipando Ah, eu não vou ser mais correio De namorico, não Ah, Scorpio Entra no Fica assim fora do jogo Um pouquinho Conversa com a mão ali já Tô parecendo aquelas crianças De escola Ah, fulano gosta de você Ah, fala pra ela Que eu quero ficar com ela Na saída Ah, a pessoa falou Que quer ficar com você Na saída O que mais Fala pra ela assim Que eu gosto dela Ah, a pessoa falou Que gosta de você Ah, fala pra ela assim Que eu quero tomar sorvete Ah, a pessoa falou assim Você vai tomar sorvete Ah, fala pra ela pra mim Que eu quero fazer a prova Com ela colada Ó, é pra fazer a prova Com ela colada, hein Fala pra mim Ah, chega, hein Scorpio Se tu quiser ver Vai lá tu ver Eu tô velando aqui, véi Ah, não O Billy tá no meu time Socorro O Billy tá no meu time Eu tô aqui ainda, véi Tô aqui ainda, véi Kiki Cupido Tá aí, Enzo? Mas você tá aí que time? Do meu Ou do outro? Mano, ele tá no meu time, mano Que raiva, véi E aí, Dubbidi? Ah, eu morri Você tá em que time, Enzo? Eu já morri Ixi Já morreu, já Pegamos a culpa do Billy Perdemos, hein Ganhamos porque o Cleitinho Tava de tanque O tanque do Billy Tava ferrado Vi o stéreo E a produção Achou você fofa É Dubbidi Olha, ó Começou o Billy E não tem se Guilherme Pra atrapalhar ainda Pensei que você tem um DJ Enzo aqui Achei que era o C É Dubbidi Olha, ó Aí, ó Começou o Billy E não tem se Guilherme Pra atrapalhar ainda O Billy faz merda E joga a cupinha Aí Que bom, Nicolas Entrei no seu Discord E no seu grupo Boa, garoto Pior que Que eu era a garota Do terceiro ano Que eu gostava do menino Dos olhos azuis, Quique O Billy faz merda Só porque tinha olho azul E do bed, meu filhote Ah, mano Tô chorando Louco, Marcelo Tá chorando por quê, velho Chora não Quique, tava no banheiro Desculpa pela demora Também Adianta o tanto Você come Lógico Você vai estar no banheiro Vamos ver se é o Bogo De Norville O Scorpio Você tá no chat? Olha lá Mandou mensagem pra você Não é tronagem Um moiquinho Caralho Eu tô vendo o chat, velho Você acha que eu não tô vendo? E Alejandro Sumidão Quick, aí de novo, mano O veio O cacaio, mano Olha o tanto de vida Que o cara me tira, velho Ele tá aí no chat, mãozinha Ah, amor Apagou Agora eu vi Apagou Eu vi, tá Eu vi, mun Fone quick Fone ou fome? É que tá aqui, ó O escuridão é aqui, ó Que beijo Presta aí Rapidinho Que eu vou colocar assim Não, velho Vou vir de novo, cara Ah, mano Tome e mata os caras, velho Meu Deus, quick Vou ver a Mimi também Vou ver a Mimi também Já já recebe alta Presta atenção E todas as vezes que eu morrer Acho que nem vai ter uma alta Mas Viu? Ó Aí, ó Tá vendo? Olha no chat agora É, que raiva Nossa, mano Olha quem que tá lá Vai lá, Mimi Confio em você Meu Deus, Inici E aí, Mark Tudo bem, filha Oi, Andrei Iniciando os reis Já nem iniciou Já morri Falou na cara da mão, hein Que gostava de outra pessoa, hein Que eu lembro, hein Quick, esse teu boneco Nunca Cansa de dançar Não, não Mano, chat Tá corrido, velho Ai, tomando o Goku Mano, eu sou todo Eu sou Galera É torneio Valendo 10 Obux Depois 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 Vai ter sorteio Pra vocês, amores Suave e trash Preguiça, Kiki Tá louco Tenho preguiça de vir na minha live Fica, me deixa triste Eu sou o NZ Para com isso, velho Tô ganhando e perdendo Ixi, o Dog Tá ganhando e perdendo Você pediu Você pediu Me zoou É o fim Bora que bora, galera Vamos pra final, galera Vamos pra final Ixi, agora Quem que vai marcar Pra mim Maria Fefe Tá aí Maria Fefe Não fala nada Dá pra calar também Vamos pra luta 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 Vamos ver quem que vai ganhar Ih, a Mimi já tá morrendo Mimi já tá morrendo, velho Ô, Mimi Não morre não, filha Beleza, filha Entra mesmo Quick G, meu nick Vamos ver quem que vai ganhar 10 Obux Daqui a pouco vai ter sorteio, hein Deixar o cego E aí, Dodorock Desça pra mim A Mimi Ô, louco Ô, Mimi Tá na desvantagem Tá na vantagem Tua, hein Olha o tamanho Dessa Assim? Eu não quero Olha o tamanho, cara Desse bastão dela A Mimi tá com bastão Cheio de prego, velho Olha isso Cheio de prego Ó o Dog Cuidado com o Dog Mimi sentando a madeira Nos caras Ixi Três contra três Agora, hein Três Um contra um Mimi Mimi Que já tá perdendo a maior Mora aí, Mimi Pra você me ajudar depois Ver quem que vai se vencer Tá só, né Ah, não A Mimi Recuperou a vida Recuperou a vida Boa, Threat Obrigado, fi Opa Nossa Olha isso Olha isso Olha isso Nossa, essa luta Tá emocionante Galera Quem que vai ganhar Se quem acha que a Mimi vai ganhar Coloca um E quem acha que os outros Vai ganhar Coloca dois A Globo tá perdendo Essa luta, hein Tá passando Tá perdendo mesmo, fi Final de ano UFC O SBT Poderia passar Também O SBT A própria Record Agora Tá passando Futebol A Band Olha o Debbie Opa Olha lá O Adrianinha Tá fugindo Já, hein Toma ali Toma ali Ô, mas peraí Peraí Ixi, ficou dois Mimi contra Dogmao Mimi contra Doguinho Quem que vai ganhar Nossa, Mimi Mimi vai perder pro Dogmao Mimi vai perder pro Dogu Doguinho Mimi Mimi vai perder agora Oi, Maria Clara Tudo bem? E acabou Doguinho Doguinho A ganhou da Mimi Doguinho Mau Doguinho 983 Marca Música 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 Música